Quais que são as três dicas do Lucas para o investidor iniciante? Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu vou transmitir um pedaço de uma entrevista que eu fiz com o investidor Lucas Santos, que é o criador do canal Carteira Inteligente e nesse pedaço de entrevista ele vai nos contar quais que são as três dicas extremamente essenciais para o investidor iniciante. Vem comigo então! Primeiro de tudo você precisa ter clareza, nós falamos muito de clareza. Então, onde você está hoje? Conheça o seu estado atual. Qual é o meu estado atual? Quais são as minhas receitas e as minhas despesas? O que eu tenho de entrada? O que eu tenho de ganhos na minha carteira? Qual é o meu salário? Qual é a minha renda extra? Some tudo. Depois você vai pegar todas as suas despesas fixas e variáveis, obrigatórias e não obrigatórias Sobe tudo isso e verifique o que está dando de resultado. Faça essa subtração. Pegue sua receita, subtraia da despesa e veja se está dando positivo, se está dando negativo ou se você está empatando. Esse é o primeiro ponto. Se você está com as suas despesas no negativo, a sua vida financeira no negativo, é hora de rever. Reveja o que você pode enxugar, porque normalmente você está empregando o seu dinheiro em coisas supérfluas ou em algo que pode ser enxugado. Se você já tem uma capacidade de investimento, ou seja, se a sua vida financeira já está no positivo, é hora de estabelecer metas. Estabeleça metas e essas metas precisam ser claras. Então, para onde eu vou? Qual é o próximo passo? Qual é a minha próxima meta? O que eu quero? Dê as características do que eu quero. Por exemplo, quero comprar uma casa. Vamos usar o exemplo aqui do Rafael. Quero comprar uma casa, uma pequena casa. Mas que casa é essa? Dê detalhes essa casa. Em que bairro que fica? Quantos cômodos? Quantos metros quadrados? Quanto que vai te custar? Isso é clareza. E o segundo ponto que você precisa definir na tua meta é o tempo. Quanto tempo vai levar para você chegar até a conclusão dessa meta? Tenha isso em mente, que você vai muito longe. Seja determinado e respeite o tempo. E utilize o poder dos juros compostos ao teu favor. Eu me coloco à disposição, Rafael. Como eu te falei, sou coach financeiro. Atendo também para o Skype. Meus canais de comunicação. Então, é o blog carteirainteligente.com. Também tem o meu e-mail. Pode mandar um e-mail para mim. É contato. Arroba carteirainteligente.com. Tá certo? Também pelo canal do YouTube. E eu atendo por Skype, como falei. Tenho as minhas redes sociais. Você pode me achar através de Lucas Santos Coach ou Carteira Inteligente. Tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter também. Tá? E me coloque à disposição para ajudar no que for necessário. Show de bola. Show de bola. Uma coisa que eu queria adicionar aqui, Lucas, antes da gente acabar, é que tu falou em relação a tempo antes ali. E é bem importante tu dar tempo ao tempo. Então, muitas vezes eu falo sobre uma meta, uma meta bem clara, que tu acabou de falar também, e eu concordo plenamente contigo, que é a de, vamos supor, eu quero alcançar a liberdade financeira. Quero ter 2 milhões de reais investidos em títulos públicos, ou imóveis, ou ações, seja o ativo que for. Para te alcançar essa meta de 2 milhões, não vai ser do dia para a noite. É bom tu dar um tempo para que esses juros compostos possam realmente fazer aquela curva e fazer o crescimento exponencial, né, Lucas? Exatamente. Exatamente. Não é do dia para a noite. Os milionários não ficaram milionários do dia para a noite. Quem tem sucesso financeiro, um dia plantou. E você precisa plantar. Você precisa começar. Tem gente, Rafael, que espera ter muito dinheiro para começar a investir. E isso não é legal. Você precisa investir com o que você tem. Comece hoje. Comece com 30 reais. Se você tem um pouco mais, pode dar uma entrada no terreno, comprar um imóvel, é ótimo. Faça aquilo que eu fiz. Faça aquilo que o Rafael ensinou muito bem. Porque você precisa começar hoje. Se você hoje tem a sua mente, seu dinheiro aplicado em coisas que só desvalorizam, você não vai chegar a lugar nenhum. E uma frase que eu gosto muito, que é a do Albert Einstein, Lucas são as pessoas que querem ter resultados diferentes e continuam fazendo a mesma coisa. Então, se você quer ter resultado diferente na sua vida, faça coisas diferentes. Mude suas atitudes. Aprenda. Ande com pessoas que vão agregar na sua vida. E aí você vai longe. Perfeito. Show de bola. Eu acho que a gente conseguiu acabar essa entrevista com chave de ouro. Pessoal, se tu quer se aprofundar mais em Tesouro Direto, tem o curso do Lucas. Se tu quiser uma consultoria melhor e mais aprofundada com ele, vai lá nos canais de acesso dele. Ele já falou aqui. E é isso. Mais uma vez, Lucas, obrigado pela tua atenção. E a gente se vê, então, na próxima entrevista, pessoal. Até mais. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho